Abertura Dos 12 meses do ano, o de dezembro é o mais bonito. Todo mundo prega a paz, confraterniza em nome de Cristo, mas sair daquele que não der um presente pode gerar até um conflito. É verdade, é assim que acontece. E por favor não me interprete mal, pois esse mês tão lindo que eu disse, também é o mês mais comercial. Nascimento de quem? Jesus? Eu quero é meu presente de Natal. Ninguém lembra do começo de tudo, mas pode deixar, vou refrescar sua memória. Há muito tempo, lá em Belém, deu início a essa bela história, do verdadeiro dono da festa, digno de toda honra e glória. Houve um período na história que Deus se calou para o seu povo. Foram cerca de 400 anos, até surgiu o profeta novo. O nome dele seria João, responsável por esse renovo. Zacarias era um homem bem velho, e Isabel também bem velhinha. Ter um menino nessa altura do campeonato só podia ser piada de vizinha. Mas como Deus não é homem de piada, fez nascer justo de onde não vinha. Gabriel, o arcângelo do senhor, disse a Zacarias que ele ia ser papai. O homem se espantou com aquele e disse que não, jamais. Gabriel olhou e disse pra ele, Tu pensa que eu sou anjo paraguai? Eu sou a servo de Deus que mandou esse recado trazer. Mas como você tá duvidando, se prepara que eu vou fazer. Vai ficar sem falar uma ruma de dia até o menino nascer. E assim foi o acontecido. Isabel bem velhinha, embuchou. Zacarias continuava mudo, mesmo assim a Deus adorou. A mulher já tava com seis meses, quando o anjo do céu retornou. Mas dessa vez bateu noutra porta. Na de Maria, prima de Isabel. Ela era uma moça bem jovem, abençoada por Deus, mulher fiel. Ele disse que ela ia ter um menino, Jesus, o Nazareno, o Emmanuel. Por ser vizinha, ela achou impossível. Mas no 15 o senhor duvidar. Já José, seu noivo na época, o casamento quis cancelar. Mas o anjo explicou tudinho e José se apressou pra casar. Deus quando fala, fala direito. E toda promessa dele é confirmada. Esse negócio que o senhor mandou dizer, sem confirmação, é tudo furada. Tu acredita que Deus confirmou ainda mais a promessa que já foi aprovada? Maria foi visitar Isabel e na chegada cumprimentou. Isabel quando viu Maria, o menino no bucho balançou. Sabia nem que a outra tava grávida e disse, acredite Maria no que o anjo falou. Isabel teve um menino e o povo doido pra saber o nome. Disse pra pôr Zacaria, filho. Ela disse que era João e Batista o sobrenome. Eles insistiram em chamar Zacaria. E o pai, sem falar, escreveu sem cognome. Cognome é o mesmo que apelido. Ele escreveu bem direitinho o nome de João. Poderia ter escrito Joãozinho, mas o anjo não tava de brincadeira não. Zacaria voltou a falar e a história correu a região. Naquela época também tinha BGE, que contava o tamanho da população. Mas se eu sou do Ceará e morava em Alagoas, a contagem não valia não. Tinha que voltar pra minha terrinha e me apresentar o escrivão. Foi numa dessa que nasceu Jesus. José e Maria moravam em Nazaré. Foram a Belém pra tal contagem. Cento e cinquenta quilômetros de viagem a pé. O jumentinho era só pra Maria. Coitado dos pés de José. A cidade tava lotada. Não tinha vaga em nenhuma pensão. O menino se aprontou pra nascer. Maria já tava com barrigão. Correram pra um estribaria. E cadê tem medo de plantão? Jesus nasceu ali mesmo. Simples como devemos ser. Não teve médico, nem enfermeira. Mas Deus assim quis fazer. Pra servir de lição para muitos que querem tanto aparecer. Deus se encarregou da festa. Teve a taxa de beber. Fez nascer no céu uma estrela para que todos pudessem ver. Que ali nasceu o menino que por nós irá vencer. Três pastores ao ver a estrela se perguntavam o que era aquilo. O anjo de Deus foi até eles e disse. Rapaz, fique tranquilo. Nasceu o rei de vocês. Vão lá visitar o pupilo. Os homens pensaram em palácio e foram até o rei Herodes. O perguntaram pelo rei que nasceu. Que rei? Se eu sou o lorde. O caba ficou injuriado e chamou o sacerdote. Me diga onde vai nascer o Messias e fale logo que eu tô aperreado. Responderam que era em Belém. O caba ficou agoniado. Chamou os pastores pra conversa e me tio bem descarado. Vão lá e acho o menino. Depois volto pra cá. Quero que me diga direitinho onde o rei pode estar. Pois também quero ir me prostar e adorar. Os pastores saíram dali acreditando que era verdade. O anjo de Deus os guiou a uma certa maternidade. Onde nasciam os cavalos e bois dos homens daquela cidade. Sentiram a presença de Deus e choraram aqueles pastores. Quando viram o menino ali, sem luxo, riqueza e valores. Estava ali o rei dos reis. Príncipe da paz. Senhor dos senhores. O chá de bebê de Jesus aconteceu naquele momento. Ao invés de fralda tinha ouro. De chupeta tinha incenso. Foi dado até um pote de mirra como forma de agradecimento. Deus disse pra eles em sonho pra mudar o caminho da volta. Pois Herodes estava esperando, armado com sua escolta. Afim de pegar o menino e fazer uma reviravolta. Deus disse também a José pro Egito ele fugir. Pois o rei ia matar o bebê nascido ali. Jesus o Nazareno, descendente de Davi. Do Egito eles foram, conforme disse a profecia, para a terra de Nazaré, onde ele cresceria. Foi batizado por João, o filho de Zacarias. Essa sim é a história que todos devemos lembrar. Que eu saiba, Jesus não era gordo. E de treinão não costuma andar. E foi dele o maior presente e a salvação que vamos herdar. Isso mesmo, a salvação está guardada pra você. Basta olhar pra Jesus Cristo e entregar o seu viver. Ele é o grande Deus pra você servir e crer.